A primeira roça de A Fazenda 15 está formada. Lucas, Natália e Raquel disputam a preferência do público. Já conta aqui pra mim nos comentários quem você quer que fique. As enquetes apontam as porcentagens do primeiro eliminado. Antes de tudo, inscreva-se no canal das estrelas, ative o sininho e deixe seu like pra ser notificado sempre que eu postar uma bomba. Aproveite e participe, vote na enquete. Na sua opinião, quem você quer que fique? Lucas, Natália ou Raquel? Deixe seu voto nos comentários, a sua opinião é sempre muito importante. Dito isso, então, bora ver as enquetes. Olha só, galera. Segundo o site votalhada, que apura uma média das enquetes que rola na internet, os principais sites, somando, já passa de 28 mil votos. E a mais votada pra ficar no jogo é a Raquel com 50,49% dos votos. O Lucas fica com 40,83% e a Natália é a menos votada pra permanecer no jogo, com 8,68% dos votos. Esse é o resultado aí da média ponderada dos principais sites. O UOL, Natelinha, a área VIP, o Fuxico, entre outros, tá? Somando, passa de 28 mil votos. E a Natália é a menos votada pra permanecer no jogo. Agora nós vamos para as enquetes do Twitter, galera. Os principais perfis do Twitter que faz cobertura de A Fazenda 15. Somando aí as enquetes, passa de 55 mil votos. E a Raquel tem 59,56% dos votos pra permanecer no jogo, certo? O Lucas tem 35,64% dos votos e a Natália é a menos votada nas enquetes do Twitter, com apenas 4,80% dos votos. Lembrando, galera, que o sistema de votação de A Fazenda é diferente do que o BBB. Na Fazenda você vota pra que seu peão favorito permaneça no jogo. E o peão menos votado sai da casa, certo? O peão menos votado pra ficar sai do jogo nessa quinta-feira. Agora nós vamos para as enquetes de canais do YouTube, os canais que a gente adora assistir. E, claro, o Canal das Estrelas é o nosso favorito. Quem não é inscrito, já se inscreve pra receber tudo em primeira mão sobre A Fazenda 15. Olha só, mais de 58 mil votos nas enquetes do YouTube. E a Raquel Xerazade é a favorita do público para permanecer com 55,49%. O Lucas fica com 38,02%. E a Natália fica com apenas 6,49% dos votos. Mais uma enquete, galera, que a gente vê a Natália sendo a menos votada pra ficar no jogo. Em canais do YouTube ela aparece aí com essa porcentagem muito pequena. Em canais do Telegram, como a gente tá vendo aqui nessa primeira parcial do Votalhada, a Raquel tem 67,20% dos votos pra ficar. O Lucas tem 26% e a Natália tem apenas 6,80% dos votos pra permanecer na casa. Certo, galera? Estão entendendo? Estão acompanhando aí comigo os números? Agora nós vamos para a média geral de todas essas enquetes, tá? O UOL, na telinha, área VIP, sites, Twitter, YouTube e Telegram. Na média geral de todas essas enquetes, somando, já passa de 140 mil votos. E a favorita do público para permanecer no jogo é a Raquel com 56,25% dos votos. O Lucas fica com 37,46% e a Natália tem míseros 6,29% dos votos pra ficar no jogo. Provavelmente, galera, a Natália será a eliminada aí nessa quinta-feira, segundo a média geral das enquetes da internet do site Votalhada. Ó, o Canal das Estrelas aqui no YouTube, eu vou até atualizar a enquete pra gente ver juntos, no Canal das Estrelas aqui no YouTube, A Raquel Xerazade tem 49% dos votos pra ficar no jogo. O público do Canal das Estrelas quer que a Raquel permaneça na casa. O Lucas tem 44% dos votos e a Natália tem apenas 7% dos votos pra permanecer no jogo. O público do nosso canal tá pedindo aí pra Natália sair do jogo também aparece mais uma vez como a menos votada. Vamos ver também, galera, ao vivo agora, neste exato momento que eu gravo o vídeo, a enquete do site UOL, como que tá neste exato momento, parcial do site UOL agora. Olha aí, Raquel Xerazade com 54,83%, Lucas tem 37,91% e a Natália com apenas 7,26%, isso mesmo, 7,26% dos votos pra permanecer no jogo. Então, se as enquetes estiverem aí de acordo com o que o público está votando no R7, provavelmente a Natália será eliminada nessa quinta-feira. Mas, como bem sabemos, galera, até a hora que a Adriane Galisteu anunciar o fim da votação, muita coisa pode acontecer, inclusive uma reviravolta aí nos dados do R7. Aproveite e participe, vote na enquete. Na sua opinião, quem você quer que permaneça no jogo? Lucas, Natália ou Raquel? Deixa aí o seu voto nos comentários, a sua opinião é sempre muito importante. Não esqueça, inscreva-se no Canal das Estrelas, ative o sininho e deixe aí o seu like pra ser notificado sempre que eu postar uma bomba de A Fazenda 15. Certo, galera? Eu sou o Will Silva, esse é o nosso maravilhoso Canal das Estrelas. Gratidão por estar comigo, um grande beijo e até a próxima. Fui! 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 Fui!